E o último assunto desse vídeo que eu quero falar com vocês é sobre a contratação do jogador de apenas 12 anos de idade, que é no caso do Davi Luiz, que teve uma repercussão muito forte nas redes sociais nessa última semana, por conta de um gol que ele fez, um golaço, se não me engano um jogo de campeonato de base, e assim, ele dá três chapéus nos jogadores e dá um chute ainda de primeira para o gol, um golaço mesmo, sabe? É muito diferente você ver isso, e é um gol muito parecido com o do Pelé na Copa de 58 contra a Suécia, um dos gols mais bonitos do mundo, que não temos registro desse gol, praticamente o Davi Luiz recriou esse gol aí em cima dos adversários, que assim, nunca vi realmente um lance desse jeito, é algo surreal, esse gol aí dele que eu vou deixar aparecendo aqui para vocês, como foi um vídeo de um celular, não vai dar problema aqui direito autoral, então eu vou deixar aparecendo para vocês, três chapéus desse chute aí sem deixar a bola cair no chão, o Cruzeiro foi rápido e conversou com o pai dele, que o GloboSport.com e o perfil lá do Crias da Toca no Instagram, que inclusive segue o Cruzeiro News, postou lá essa confirmação do atleta, que vai acertar com o Cruzeiro, vai fazer um período de teste, eles inclusive chegam em Belo Horizonte nessa semana para começar a entender ali como vai ser a adaptação do jogador, que eu acho uma boa opção, 12 anos de idade, muito novo ainda, e quem sabe não pode ser uma nova promessa do futebol brasileiro, dele que é lá de Rio Piracicaba, interior de Minas Gerais, então o Cruzeiro foi esperto, porque direto eu vejo muitos jogadores que surgiram em Minas Gerais, que estão arrasando, o futebol brasileiro, o futebol europeu e nunca teve base, nunca nem teve passagem na base do Cruzeiro, ou de algum time de Minas, nem que seja ali, sei lá, no Empatiga da vida, nada do tipo, nunca teve passagem em nenhum time, já sai e vai direto para um Flamengo, para um outro time de São Paulo, enfim, eu acho que o Cruzeiro perde bastante, não explorando justamente em Minas, que tem um estado muito grande, e tem os jogadores ali que, por ser o Cruzeiro maior do estado, e ter uma categoria de base muito forte, poderia tranquilamente fazer essas contratações, ainda mais de jogadores que ainda não são licenciados de algum outro time, que seja, então está dentro da lei o Cruzeiro contratar o atleta, até porque ele ainda não tinha vínculo nenhum com alguma equipe profissional. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você achou dessa contratação, e desse lance que repercutiu bastante do Davi Luiz nas redes sociais, enfim, deixa aqui embaixo a sua opinião dos comentários. Para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Vitor Roque, e a chance dele render mais alguns milhões para o Cruzeiro, e além disso, por exemplo, será que o Jajá, o Zé Ivaldo, ou quem sabe até o Pablo Cílios, poderia ficar em definitivo aqui pelo Cruzeiro? Essa história que surgiu novamente na última terça-feira, quando o Cruzeiro confirmou que vai juntar a CBF, e a Justiça processando esse pedido do Atlético-Panaense, não aceitando os 24 milhões de reais como multa decisória, e eu até estava comentando sobre isso, eu acho que o Cruzeiro realmente deve ter algumas provas de que fez o contato com o atleta, porque, para você ter uma ideia, o Vitor Roque assinou o primeiro contrato dele profissional com o Cruzeiro, se eu não me engano, em setembro do ano passado, quando ele estava com seus 16 anos. O primeiro contrato só vale por três temporadas, ou seja, até o final ali, no caso, de 2023, ou 2024. Mas, o clube formador, quando aparece uma nova proposta para ele deixar o clube, tem até 45 dias para, por exemplo, tentar cobrir essa oferta salarial, tá, para o jogador. E o Cruzeiro alega justamente isso, que o Atlético não comunicou ao Cruzeiro essa proposta, e, principalmente, os errados nessa história são o Vitor Roque e o seu empresário, tá, porque eles podem muito bem nem ter falado isso para o Atlético, o Atlético-Panaense é um time muito sério, eu respeito o Atlético bastante, o Atlético-Panaense, né, porque o mineiro, com respeito, não. Mas o Atlético-Panaense, eu estava lá em Curitiba, deu para ver ali que é um time extremamente, muito bem arrumado, e eu não acho que ele se envolveria nessa briga, tá, de ver que o Cruzeiro tinha essa prioridade, e sair tacando ali valor e tudo mais, e tentando convencer a cabeça dele, acho que foi muito mais o empresário dele, e o Vitor Roque, que queria deixar o Cruzeiro. E o Arraposa fala que esses 45 dias não foram cumpridos, e saiu para o Atlético, renderam apenas 12 milhões de reais, porque o Cruzeiro tem, desses 24 milhões, direito a 50%, os outros 35% para o América, e o outro restante 15% para o jogador. E assim, o Cruzeiro será que pode conseguir um valor maior? Tem essa possibilidade, assim, de quem sabe conseguir um valor um pouco mais interessante, e quem sabe até não, porque pode ficar ali com um Vitor Roque, e o Vitor Roque vai para o Atlético, né, em definitivo, já está tudo fechado, mas o Zé Ivaldo e o Jajá, quem sabe eles não possam ficar aqui no Cruzeiro. Lembrando que tem do Pablo Cires emprestado pelo Atlético, esse até o final de 2023, e o Zé Ivaldo e o Jajá, até o final desse ano, sem um valor prévio para o Cruzeiro quiser comprar os jogadores. Não tem um passo fixado, ou seja, se o Cruzeiro quisesse pagar 6 milhões de reais, por 80% do Jajá. Não tem nada disso nesse contrato de empréstimo, junto com a equipe de Curitiba. Então, o Zé Ivaldo que tem 25 anos de idade, zagueiro titular que eu gosto bastante, 24 partidas nesse ano, e por incrível que pareça, ele tem 3 assistências. Um zagueiro com 3 passos para o gol. Mostra aí o tanto que o Zé Ivaldo encaixou bem nesse esquema do Paulo Pesolano, atleta muito bom, que gosta da torcida, está muito bem ambientado aqui em Belo Horizonte, e também o Jajá que trouxe aqui a fala dele agora há pouco, falando que está gostando, está muito feliz no Cruzeiro. E o Atlético, o Jajá principalmente, eu tenho certeza que eles não esperavam que ele iria tão bem aqui pelo Cruzeiro. Agora, só no que eu acho nessa história. Eu acho que o Cruzeiro, por estar insistindo tanto nessa história, vai acabar conseguindo ali alguma coisa aí do Vitor Roque. Eu não acho que vai envolver dinheiro, tá? Acho muito complicado. Mesmo o Atlético tendo uma condição boa, ah, ficou definido que o Atlético vai ter que pagar mais 20 milhões de reais. Não acho que isso vai acontecer. Eu vejo que o Vitor Roque, no máximo, em um ano, um ano e meio, vai ser vendido com uma bolada para um time gigante. E o Atlético, já vendo que tem times como, por exemplo, Real Madrid, Manchester United, Juventus, Manchester City, que já trouxe aqui um vídeo no canal, de olho no jogador, vai falar o seguinte. Então, já que tem que passar, ficou determinado isso, o Cruzeiro fica aí com 5% dessa venda futura, 10%. Eu acho que pode acontecer isso. Ou, por exemplo, quem sabe, CD e o Pablo Cilis, que valem 3 milhões e meio de reais, que foi comprado junto ao Donúbio, o Jajá, ou o Zé Ivaldo. Pelo menos uns dois desses três jogadores. Quem sabe, eu vejo que o Jajá hoje tem um valor próximo ali de mercado, quem sabe ali de uns 5 milhões de reais, algo próximo aí do Lucas Oliveira, tá? Que atacante tende a valer um pouco mais, tem 21 anos de idade. O Zé Ivaldo também acho que vale um pouco mais do que o Lucas Oliveira, uns 7, 8 milhões de reais tranquilamente. E torcer para o Atlético não receber propostas para o Jajá e para o Zé Ivaldo, né? Porque como ele está só emprestado, o Cruzeiro não tem opção nenhuma de compra, apenas ficaria com uma taxa de vitrine, caso eles fossem negociados. E você, o que acha que vai dar essa história do Victor Roque? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. E o último assunto desse vídeo que eu quero falar com vocês é sobre um atacante aí chegando na ferroviária, que foi oficializado pelo Cruzeiro e apresentado nessa última sexta-feira, que é no caso do meia Ian Lucas, de apenas 19 anos, que vai ser emprestado pela ferroviária de São Paulo até julho de 2023. Ou seja, um ano emprestado ao clube, que assim, é um atleta que já foi regularizado no bid da CBF e pode ser relacionado para as partidas do profissional, mas nesse primeiro momento vai jogar na equipe sub-20. Eu achei uma baita contratação, vocês já entenderam o porquê. É um atleta que, no caso, tem apenas 19 anos de idade e se destacou pelo sub-17 da ferroviária em 2019. Chegou em 2020, ele jogou pelo time profissional, acabou ali voltando, né, depois de ter feito poucos jogos por lá, jogou na equipe sub-20. E em 2021, o Elano, treinador aí que teve boas passagens pelo Santos, técnico da ferroviária, subiu ele novamente para o time principal. Isso se tornou uma das peças do elenco do time que estava disputando, no caso, o Paulistão e também a Série D do Campeonato Brasileiro. Só lembrando que na temporada passada, ele fez 10 partidas pelo clube principal, pelo time de cima, 2 gols marcados. Nesse ano, ele já havia feito 2 jogos também, pela ferroviária, no time principal. E na base, contando o Paulistão e Copa São Paulo, 13 partidas e 2 gols. É um bom jogador que, apesar de ser bem jovem, né, já tem uma certa experiência no time de cima da ferroviária, com 20 e 24 partidas, 3 gols marcados e 2 assistências, de acordo com o site, o gol. Gostei bastante do nome. Só lembrando que ele já fez a sua estreia pelo Cruzeiro, no final de semana, a vitória aí sobre o Atlético de 3 corações, né. O Cruzeiro venceu aí pelo Campeonato Mineiro Júnior. Ele jogou 12 minutos da reta final. É um atleta que, na minha opinião, o Cruzeiro ficar de olho aí nele, começar jogando pelo time sub-20, ganhando um pouco mais de espaço. Mas se daqui umas, quem sabe aí, né, final do ano ali, reta final da Série B, Cruzeiro assegurando um acesso, quem sabe até mesmo um título, eu acho que seria uma boa oportunidade, não só para o jogador, né, para o Ian Lucas aí, mas para outros atletas do sub-20, que tem tido destaque há pelo menos 2 anos aí do Cruzeiro, e alguns que chegaram nessa temporada, para, quem sabe, né, não pode se tornar uma das alternativas para o Paulo Pesolano. E você já tinha ouvido falar do jogador? O que você achou dessa reformulação gigantesca que o Cruzeiro fez na base? Deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar nós a chegar a essa marca aqui de 35 mil inscritos. Aqui na tela final, essas duas sugestões, de vídeo para vocês, né, aparecendo, e o link aqui embaixo da Robotip e também da Mr. Bean. e o link aqui embaixo da descrição do vídeo.